Em Boa Esperança, um homem foi preso após pedir uma bicicleta emprestada e não devolver. Segundo a guarda, ele disse que era para comprar uma bebida achocolatada. Pode isso? Vamos ver. Segundo a Guarda Civil Municipal de Boa Esperança, era por volta de 11 da noite quando uma equipe foi acionada até a praça da Caixa d'Água. A vítima contou aos guardas que um rapaz pediu a bicicleta emprestada para comprar uma bebida achocolatada, mas não retornou após duas horas. A guarda encontrou o suspeito já de madrugada, só que sem a bicicleta. Ele disse aos GCMs que tinha vendido por R$ 50,00 no bairro Vila do Toco. Com apoio da Polícia Militar, os agentes foram até o local e recuperaram o material com um homem que foi preso pelo crime de receptação. Uma mulher também foi detida. Ei, gente, pegou a magrela emprestada, tem que...